Ó nóis aí de novo aí, 2019 né, o ano por ano A nossa história de amor é alucinação Várias noites de franzinha, no horário de verão Lima natural, noite tropical Lima natural, noite tropical Eu só quando eu topo, cê tem topo, cê dançou quando é meu pão Os amigos que te ponta vem mulher falando legal Eu só quando eu topo, cê tem topo, cê dançou quando é meu pão Eu só quando eu topo, cê dançou quando é meu pão Sempre que bate vontade, eu ligo na love, ela nunca me nega Sempre que bate vontade, eu ligo na love, ela nunca me nega Vai mozão, com força, não sentadão capepeta Tão quicadão capepeta, a nossa foda é a mais foda Que as invejosa morra de inveja A nossa foda é a mais foda Que as invejosa morra de inveja Vai mozão, com força Não sentadão capepeta, tão quicadão capepeta A nossa foda é a mais foda Que as invejosa morra de inveja Joga por lado novinha no chão Joga por lado novinha no chão Joga por lado novinha no chão Caralho, xeracão xeracão Caralho xeracão xeracão Caralho xeracão xeracão Olha aquela morelinha jogando esse arbitão Olha, olha aquela ruivinha Jogando aquele rapidão Caralho aí, mulherinha Jogando rapidão Vai, xerecão Vai, caralho, vai Vai, porra E aí, DJ WA Já esqueci na vinheta, hein Canal Funk Pra mim você é o mais pica Atenado